Oi pessoal, bem-vindo a mais um passo a passo diário de família. E hoje eu vou ensinar a vocês como consertar um pó ou fazer um pó translúcido. E quando o pó da gente cai, esfarela todo? Pois bem, não está perdido, tem um jeito da gente consertar. O pó caiu, esfarelou todo, então eu retirei ele todo, coloquei num copo descartável, assim. E terminei de esfarelar ele. Lavei a embalagem e precisei de 3 colheres de amido de milho. São 3 colheres de amido de milho, também vou usar um pouco de essência de coco para ficar cheiroso e álcool. No amido de milho você vai colocar o álcool até formar uma pasta. Você vai colocando e vendo até dar o ponto. Coloquei 3 e vai ficar duro, ainda não vai dar o ponto. E eu vou colocar mais 3. Ainda vai ficar um pouco duro, então agora eu vou colocar o restante do pó quebrado. Para finalizar com um pouco mais de álcool. Após eu colocar todo o restante do pó quebrado, eu vou pingar 4 gotinhas de essência de coco. E vou colocar mais 2 tampinhas de álcool. Agora a gente vai mexer bem até formar uma pasta. Ó, vai ficar desse jeito a consistência. Vou mostrar para vocês. Fica parecido com uma base líquida. E agora a gente vai colocar no nosso potinho já lavado e higienizado. O mesmo pote do pó que quebrou, certo? Vamos colocar... Isso faz até o pó render, certo? Porque o meu pó já estava bem no finalzinho quando quebrou. E mesmo assim vai ficar a mesma cor de antes. Depois de colocar a gente vai dar umas leves batidinhas. Até subir todo o ar. Se tiver alguma bolinha de ar. E vamos esperar secar agora. O álcool vai evaporar e o seu pó vai ficar novinho em folha. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um legal aí pra mim. E não se esquece de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!